Eu preciso ir para a região oeste agora, mostrar para você o incêndio, o incêndio que continua sendo controlado. Eu vou para o local, veja comigo as imagens. Agora dois minutos faltando para o meio-dia. De segunda a sexta, tem primeiro impacto, 5 para as 7 da manhã. Corta agora para a imagem ao vivo, deixa as duas na tela, porque o Bastos me chama direto do local. Veja como ficou a casa, a casa de madeira destruída. Bastos, alguém ficou ferido por aí? Conta para a gente, bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia a todos que acompanham o SCC Meio Dia. Ninguém ficou ferido porque não tinha ninguém dentro dessa casa. Aqui morava uma mulher de 24 anos e os dois filhos, uma menina de 3 e outro filho de 7 anos de idade. Ela havia saído de casa, ido trabalhar e deixou as duas crianças na escola. Quando recebeu uma ligação de que a casa havia incendiado aqui no bairro Universitário, na rua Uruguai, aqui em Chapecó. A gente pode ver nas imagens. Ela perdeu praticamente tudo que tinha dentro dessa casa. O local precisou, inclusive, ficar isolado pelos bombeiros. Agora pela manhã, Fernando, nós conversamos com a dona da casa. Conversamos também com o sargento Altair dos bombeiros, que trabalhou no controle das chamas. E nós vamos ver agora o que eles falaram para a nossa equipe. A mãe, inclusive, dessas crianças, estava bastante emocionada. Vamos ver. Estava no trabalho. Estava no trabalho e aí a senhora ficou sabendo que essa casa pegou fogo? Sim, a patroa da minha mãe me avisou. Porque estava queimando tudo. E quando a senhora chegou aqui, o que a senhora viu? Não estava para salvar mais nada. Na chegada ao local, constatado que a residência estava totalmente tomada pelas chamas. Aí foi montada uma linha de ataque para o primeiro combate e é onde a gente logrou êxito no combate. Tinha alguém dentro dessa casa? Negativo. Não tinha ninguém. Era uma casa habitada, mas não tinha ninguém no momento. Já se sabe mais ou menos o que pode ter causado isso ou agora é um trabalho de investigação mesmo? Só após a investigação para certificar o que foi que causou o incêndio. Olha, Fernando, nós conversávamos com algumas pessoas aqui próximas agora que relataram para a gente que o salário dessa mãe estava todo dentro do guarda-roupa e ele queimou. Inclusive, conversava também com o filhinho dela, de sete aninhos, que dizia para a gente que a bicicletinha nova, que ele havia recém ganho de presente, ficou queimada pelo fogo. Nós vamos deixar um telefone aqui na tela para o pessoal que puder ajudar essa família. Com certeza, toda ajuda nesse momento é muito bem-vinda. Fernando, voltamos ao estúdio. Deixa a imagem para mim. A casa que foi destruída foi agora, hein? Agora há pouco, agora pela manhã, o trabalho rápido do corpo de bombeiros. Olha só como as chamas destruíram a casa de madeira em poucos minutos. O Bastos está no local porque o jornalismo do SBT vai aonde a notícia acontece. Em tempo real, você acompanhando com a gente, trabalho rápido dos bombeiros. Agora, agora o detalhe é o seguinte, o salário da mulher estava lá dentro e queimou tudo. O salário queimou tudo. Se alguém puder ajudar, o telefone está na tela. Atenção, população de Chapecó, atenção, população do Oeste. A Jéssica vai ficar muito agradecida. Está aí, deu entrevista para a gente, aqui nós agradecemos, nossa solidariedade, nosso apoio é esse aqui. O telefone está na tela, é o 999708623. Quem puder ajudar essa família com roupas, com alimentos, o salário foi totalmente queimado, segundo informações do nosso Bastos, que está no local acompanhado.